Ixi! É um marabalista! Mano, acerte! Cada nome de país que você falar em 30 segundos está valendo R$1,00 Cada nome de país que você falar em 30 segundos está valendo R$1,00 Você pode falar quantos você quiser Ah, pode começar agora? O meu câmera vai marcar ali e você mexe em marcha Pode arranchar Brasil, Argentina Estados Unidos Canadá Rússia Alemanha Israel Irã Trindade Tobago Isso era difícil, hein? Tem um monte, cara Equador Peru Espanha França, Itália Pensa na seleção Dubai Deu Deu os tempos? Aí, você acertou 14 números Segura aqui pra mim, né? 14 números Um vintão aí, tá? Pra fortalecer Ó Valeu, hein, mano Obrigado Deus abençoe, irmão Fale cada nome de país que você falar em 30 segundos vale R$1,00 Que país, né? É, tem do lado do país Paraguai É Gente Eu aqui que é do lado do sul Do Brasil Do monte Vai Vem, eu sou péssima Não lembro mais Tá um branco Tá um branco, mano Não lembro Não Acabou o tempo aí, minha câmera Tô dando um tempinho, né? Vai que ela se lembra Vai Lembra, lembra Ai Ela já falou Argentina Eu sei Que mais, hein, menino? Ah, meu Deus Barcelona? Deu Deu, deu, deu Deu Acertou, sei Você segura aqui pra mim? É, segura Não, eu não tenho participado aqui Você acertou, sei Eu vou te dar Obrigada E é isso aí, pessoal Mais um vídeo finalizado Hoje viemos aqui no Ibirapuera Pra quem não conhece O Parque Ibirapuera É um parque muito conhecido Aqui em São Paulo E até pra você que não conhece Pode vir conhecer Fazer aqueles, né? De turista Tirar umas fotos Conhecer Pegar uma bicicleta Caminhar também Comenta aqui se você gosta Desse tipo de vídeo Porque isso me ajuda bastante A saber do seu feedback Comenta também lugares Que eu posso sair Aqui em São Paulo Onde você comentar e me fala assim Ó, Miguel, tem muita gente aqui Pode ir Dá pra gravar muito vídeo Eu tô indo Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Até a próxima E tchau Tchau